e já passa do meio-dia de 2 de dezembro de 2021 e eu vim fazer um tratamento aqui em detalhe né no SESC e Matheus veio comigo né claro passear né Matheus aí tem essa exposição já assinamos aqui aqui Matheus, João Matheus de Gonçalves Matheus de Gonçalves então a gente tem essa exposição aqui no SESC, SESC, Fortaleza, esse aqui que fica do lado do mercado São Sebastião do lado do mercado São Sebastião, que Matheus gosta tanto também, cara porque eu gosto, eu já fui com ele algumas vezes lá e ele viu de cara logo uma coisa que muita gente não vê uma vitrine do sertão, os tumos e tradições dentro do mercado São Sebastião, é legal então gente, a exposição o dinossauro já está aberta aqui, é um pouco, SESC gente, esse SESC fica... mas cuidado oi sim, tudo bem, tudo bem é aqui, tem a Duque de Caxias né, do lado de trás, aqui para trás, o teatro também é Emiliano Queiroz, que é aqui ó, ali é o teatro Emiliano Queiroz, aqui do lado e esse salão e esse salão aqui com a exposição dinossauro que é o SESC da Clarinha de Queiroz, Clarinha de Queiroz de um lado e Duque de Caxias do outro aqui o Duque de Caxias aqui o Denox e esse aqui também é o Cariri aqui nada disso é o Cariri hã? como é que é o Cariri ó é? 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 ela tem cuidado gigantes do Cariri ah cara pronto tá explicado aí pronto você disse que eram é... Dinossauros do Ceará? é pronto tá explicado tá explicado Matheus tá explicado tudo aí agora isso aí você acabou de Matado ó acabou de esclarecer tudo agora quando você me chamou pra ver isso aqui um voo pela Paleoarte do Francisco dos Santos eu vi que aí tudo é desse Francisco dos Santos né já botou a máscara? ele quase não tirava a máscara só eu e ele estamos imunizados há muito tempo imunização completa e pra tirar a máscara é uma tortura tem muitas pessoas ainda que não estão vacinadas sim, sim, ok, ok